TARZAN 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 Olá, eu sou José Fidalgo e vou fazer de TARZAN e o mais espetacular deste filme para mim é que surge aqui a grande capacidade que eu terei de ter para fazer grunhos durante o filme todo. Ou seja, o TARZAN expressa-se através dos grunhos e atenção que nem todos os grunhos são iguais e não podem ser iguais cada um tem uma intuação diferente uma emoção distinta Tudo isto quer dizer alguma coisa que para vocês pode ser exatamente igual mas no dialeto utilizado entre o TARZAN e os seus companheiros gorilas é completamente diferente é só para vocês terem noção disso até TARZAN TARZAN TARZAN